Agora, é agora! Foi o goleiro, foi o goleiro! Toca, toca, toca! Toca, toca! Toca, toca! Toca, toca! Cara, não dá pra dar esses dribles sem fundamento, velho! Vambora! Pô, cara, mas tu lembra que na antiga eu não errava, cara! Esquece esse passado! Vamo lá, vamo lá! Pô, na antiga eu nunca errei esses dribles aqui, cara! Vem, vem, vem! No peito do pai, aqui, ó! Ei, ei, ei! Vai, calma com a risada! Vai, calma com a risada! Vai, calma com a risada! Cheia aí! Vamos, 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 goleiro! Vamos, goleiro! Para, goleiro! Não domina uma! Ô, calma, pai! Mas tu lembra que na época de escola a bola dormia aqui, hein, pai? Já não dormi mais, né? Vamo, goleiro! Vamo, cara! Pai, na época de escola aqui, ó! Vamo lá! Vamo, goleiro! Boleiro, solta a bola! O que que tu fez ali? Ô, pai! Sabe que, pô, a pedalada era meu forte, né, pai? Nunca errei essas pedaladas! Era! Não é mais, goleiro! Vamo! Esquece isso! Pai, na época de faculdade, lembra? Os caras me chamavam de alegria nas pernas aqui, ó! Não sei como é que eu errei, não sei como é que eu errei, tá? É, passou essa alegria! Vamo, 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 moleiro! Vamo, vamo, vamo! Pera, 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 pera! Vamo, moleiro! Vamo lá, velho! Vamo lá! Tem que pegar os caras uma correntinha aí, meu! Cara! Pô, tu lembra que na antiga os caras me chamavam de Papa Léguas, né? Para, velho! Para de viver de passado! Vamo embora, parça! Vamo nessa! Viver de passado? Os caras não conhecem meu futebol, ô! Ah, na antiga o pai era um veneno, mano! Vai, vai, vai! Vocês lembram que na época de escola me chamava de Quaresma? De Quaresma, moleiro! Vem, moleiro! Vem, moleiro! Vem, moleiro! Vem, moleiro! Calma, moleiro! Você é uma classe, cara! Passei sozinho! Lembra que na escola nunca errava, me chamava... Mas que escola, moleiro? Os caras me chamavam de Boleirinho Gaúcho na antiga! Para com isso! Isso aí já passou, cara! Vamo jogar, velho! Vamo! Bora, moleiro! Bora! Rapaz, eu errei umas coisas que na antiga eu nunca errei, hein? Essa aqui é essa! Acho que o pai vai fazer de olho fechado! Essa aqui não é a Bruna Jaqueline? É ela! Nossa! Mas o tempo fez mal pra ela, hein? Uma desse tamanho de barba! Nossa! Ô, moleiro! Não era tua namorada? É? Ah, pô! Mas na época de escola era bonitária! Ah, moleiro! Museu! Vídeo de passado! Gravando! Oi, trabalha! Trabalha! Vem, vem, vem! Vai, vai! Pra cima, pra cima! Chega! Mas tá bem atrasado, isso aí! Vamo! Não, era pra chegar atrasado! Mas não um dia, né? Um dia de atraso! Tá aí, mano? É que eu tava marcando o outro, né? Tive que voltar a marcar o cara, né, meu? Pai, então veneno, pai, tem que marcar 5, 3. Pai, é um veneno mesmo. Só no Miguel, que ele vai, velho. Ele continua assim, né? Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por chegar...